E por falar em meio ambiente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um programa para reforçar o combate a incêndios florestais. A iniciativa vai garantir recursos para compra de equipamentos, além de criar mecanismos para fortalecer a integração entre órgãos federais e estaduais no combate a esse tipo de calamidade. Nos próximos dois anos, o programa Pro Ambiente, instituído pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai destinar recursos para equipar os bombeiros militares de todo o país. Além disso, será criado um protocolo único de combate a incêndios florestais e desastres naturais, respeitando as especificidades de cada região. Nós desejamos dar a essas forças que trabalham com a proteção do ambiente a logística necessária para assim fazer. Estamos falando de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção respiratória, equipamentos de proteção coletiva, de viaturas, de tecnologias agregadas. O programa prevê ainda a capacitação de gestores, combatentes e peritos e apresenta propostas de nova legislação para permitir que a resposta do poder público aos incêndios seja mais ágil. O Pro Ambiente também cria um cadastro com todos os bombeiros militares do país que poderão ser convocados em caso de emergência. O acionamento desses profissionais e a elaboração dos planos de combate aos incêndios será responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública.